E Itajaí registra 138 suspeitas de leptospirose. A Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí já registrou esses números desde a enchente do início do mês. Em todos os casos, amostras de sangue foram enviadas ao laboratório central LACEN de Florianópolis. Os 30 exames que já retornaram a Itajaí tiveram resultado negativo para a doença. E segundo o médico Carlos Correia, todos que chegam às unidades de saúde como sintomas e são considerados suspeitos, já saem medicados e orientados a seguir o tratamento em casa. Pois é, quem teve contato com a água ou lama da enchente e apresentar febre, dor de cabeça e dor no corpo deve procurar atendimento o mais rápido possível. A doença pode levar até 30 dias para se manifestar. E o tratamento inclui aí cuidados com a hidratação, uso de antibióticos e de medicamentos para aliviar os sintomas.